A primeira coisa que temos que trabalhar, a Casa fala muito em reforma política. Você não pode ter uma reforma política sem um pacto federativo. É o óbvio ululante. Então, a partir do momento em que esse pacto federativo de fato acontecer, os municípios terão o devido valor que têm, porque até então temos um sentimento de colônia na nação brasileira em relação aos municípios. Na realidade, na comissão geral passada, onde o E-Democracia também participou, nós elencamos algumas matérias, como, por exemplo, o adicional de fronteiras. Aprovamos aqui nesta Casa, isto foi para o Senado, foi aprovado ali, sancionado pela Presidência da República, ficou um artigo sem ser regulamentado e até hoje isso não foi pago. Ou seja, cada policial federal poderia ter, em média, R$ 90,00 a R$ 95,00 por dia para estar fazendo o trabalho de fronteira. Representa isso 3% do orçamento da Polícia Federal e mais 50 homens e mulheres da Receita que poderiam estar trabalhando ali. Na realidade, isso não aconteceu. Nossas fronteiras continuam abertas e escancaradas. E só uma coisa, o Brasil está produzindo drogas, sim. Nós estamos trabalhando agora com drogas sintéticas. Isso é muito sério. Brasileiros estão indo para o exterior. Eu conversava com o Dr. Leandro Daello sobre esse assunto. Inclusive, o Dr. Rafael Miranda está aqui agora, que é o subsecretário sobre drogas do Estado de Minas Gerais. Conversou com o Dr. Leandro Daello. Estão indo lá para aprenderem a manipular essas drogas sintéticas. Temos hoje casas pegando fogo, apartamentos explodindo por causa dessas drogas. Além das fronteiras abertas e das drogas que estão sendo produzidas no Brasil, há um descaso total e completo nesse sentido com a segurança. Na realidade, isso acaba esbarrando no Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que haja um trabalho nesse sentido. O que pode haver é um aumento de penas e penas para serem cumpridas. Porque não adianta nada você aumentar as penas e as mesmas não serem cumpridas devidamente. Um aumento de penas é o que é mais necessário nesse sentido. Senão, nós acabaremos esbarrando no Supremo Tribunal Federal. No mesmo caso da pergunta passada, isso vai esbarrar no Supremo. Por exemplo, há um trabalho aqui na Câmara dos Deputados para que policiais que sofrem homicídios por criminosos, eles querem que esses crimes se tornem hediondos. Também vai esbarrar no Supremo Tribunal Federal. O que precisa é o aumento das penas. Ratifico o que falei, confirmo o que falei e, caso contrário, o Supremo terá problemas nesse sentido. Fundamental. O sistema prisional brasileiro é caótico. Eu falei sobre a questão de colônia, eu fiz parte da CPI carcerária aqui, vi coisas absurdas. Nós estamos fazendo uma outra CPI agora do sistema penitenciário brasileiro. Nós não podemos continuar com as cadeias, as penitenciárias, os presídios abarrotados da maneira que se encontram. Nós temos ali pessoas que não eram para estar ali, que poderiam estar cumprindo penas alternativas desta maneira, como a pergunta foi colocada, e pessoas que deveriam estar ali não estão. Então é preciso rever código penal, é preciso rever sistema prisional, dar condições à Defensoria Pública ou às Defensorias Públicas para trabalhar com esses cidadãos presos que já venceram suas penas e ainda continuam lá. Há que se rever todo o sistema brasileiro. O Estatuto de Desarmamento está sendo trabalhado pelo deputado Cláudio Cajado da Bahia e nós precisamos revê-lo. Ele foi feito num momento brasileiro e atravessamos um outro momento agora. As circunstâncias são diferentes. Na realidade, eu tenho uma certa preocupação quando se arma em demasia a população, principalmente quando a população não tem a condição devida no manuseio da arma, porque o bandido sabe como manusear uma arma. O cidadão de bem não sabe, a não ser que ele seja devidamente treinado para isso. É preciso trabalhar com o Estatuto de Desarmamento, claro. É preciso rever questões importantes nele. Agora, é preciso criar uma cultura de paz no Brasil, porque se não criarmos essa cultura de paz, a violência que não vem apenas por causa do consumo ou da venda das drogas, do tráfico de drogas, a violência tornou-se inerente à nação brasileira e estamos exportando violência, inclusive, para o Estado Islâmico. Se me perdoe mais um momento, eu não vejo no Estado Islâmico alguém matar uma pessoa e com os órgãos dessa pessoa fazer coxinha e empadinha e vender, como aconteceu em Pernambuco ou outros crimes aqui no Brasil, pela população comum. Pais matando filhos a foiçadas, a tiros, filhos matando mães esquartejadas. No Estado Islâmico, uma criança, por exemplo, morre com uma daga no pescoço ou mata com uma daga no pescoço. No Brasil, crianças de 12, 13 anos estão disparando tiros nas cabeças das pessoas. Então, qual é a diferença? Talvez a diferença é que aqui não se vista de laranja e não se queime a pessoa viva dessa maneira, se queime escondido. Ô Flávio, você está ligeiramente equivocado. O comandante Naval esteve aqui presente, falou, não apenas ele, mas também os sindiguardas, na pessoa de Pedro Bueno, também falou, fizeram uso da palavra e, como sempre, se mostraram presentes aqui na Câmara dos Deputados. Houve o chamamento, houve o convite e eles puderam comparecer. Talvez, no momento em que você tenha assistido, não tenha visto as guardas municipais presentes. Nós acabamos de votar, no ano passado, o 13-32-2003, que regulamenta a questão das guardas municipais. E a PEC 534 está na pauta, claro, da Comissão de Segurança Pública, já preocupada com isso, e também na pauta da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Já fizemos alguns pedidos, os líderes também já fizeram pedidos. Houve uma certa dificuldade em votações de PECs nos últimos dois anos, a pedido do governo federal. O governo federal fez esse impedimento. Mas nós agora estamos mais abertos para isso e, quem sabe, esse ano, conseguiremos votar a PEC 534, que é fundamental para regulamentar de vez a questão das guardas municipais tão importantes para a nação brasileira.